Oi gente, eu tô de volta pra reagir ao novo videoclipe da Anitta, Bad Giao e Bia Rai Eles três lançaram uma nova música chamada Double Team E nesse vídeo, gente, vou estar reagindo a esse clipe e a música Não escutei a música ainda Só vi uns trechinhos que a Anitta postou no Instagram dela Então, gente, tô muito ansioso pra ouvir e ver o videoclipe, né, pela primeira vez E vamos lá conferir esse novo trabalho da Anitta Que fará parte do novo álbum dela, que será lançado em breve, né Gente, deixa o like de vocês, tá bom, se vocês gostarem do vídeo E sem muita enrolação, bora lá conhecer Double Team Vamos lá, gente Gente, essa franja da gata ficou perfeita, viu Essa nova skin dela, gente, tá a boca de se fuder, viu Gente, que look maravilhoso é esse É todo aqueles bichinhos de latinha Parece Caralho É um baile funk, porra Caralho Caralho, Anitta Puta que pariu Gente, a Bede tá maravilhosa Porra Caralho Gente, esse baile funk tá gerando Caralho Nossa, gente A Anitta tá Tá a boca, viu Caralho Caralho Gente, o baile funk tá entregando tudo aqui E ela tá muito proibidona, viu Não conheço esse artista Uh, gente Rebolando muito Olha o glúteo da gata, gente, na câmera Ela sabe Gente, ela sabe Como Acabar com o clameiramente, viu Olha aqui Porra Minha nossa, gente Ela tá maravilhosa Tá pegando fogo esse baile funk Bad Virou dupla Certo, né Já as duas, viu Uh, gente Ai, meu Deus Vai ver de rebolando Horrores Em cima do carro Ai, meu Deus O verso da mamãe, viu Eita Eita Só a polpa, viu Aparecendo Caralho, gente A Anitta tá a boca de se fuder aqui Puta que pariu Mais dezoito Mais dezoito, viu Ela Proibidona Beijando horrores Gente Será que vai ser o beijo da Bad E da Anitta aqui Uh, Anitta Eita Eita, gente Essa tá mais dezoito, viu Caraca, o clipe tava boquinhas, viu A Anitta Entregou muita sensualidade Como sempre, né A Bad nem se fala Os looks dela Estavam maravilhosos Amei Essa nova skin dela Com essa franja Ela tá bem diferenciada Aqui nesse clipe A gata tá só evoluindo, viu Gente Essa nova música Eu achei ela Bem Deve ser bem proibidona, né A tradução dela Que eu tava apostando No funk Em outros idiomas, né E a gente tá aqui Pra apoiar a gata No que deve é Galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like de vocês Tá bom Se vocês gostarem Eu vou ficando por aqui E não esqueça Tá bom De comentar O que é que vocês acharam Dessa nova fase da Anitta Que começou agora, né E é isso Até o próximo vídeo, minha gente Até mais